Bom, aqui é interessante falar para vocês o seguinte, pessoal, olha só. Dentro do conjunto dos números naturais, você vai perceber que nem todas as operações são possíveis. Por exemplo, na adição, se você pegar dois números naturais quaisquer aqui, por exemplo, 1 e 2, e somá-los, você vai ter o número 3, o resultado é 3, que é o natural. Se você somar qualquer ou quaisquer dois números naturais, dois ou mais, vocês vão ver que o resultado é sempre natural. Isso na adição. Na multiplicação também. Se você pegar dois números naturais, o resultado vai ser o natural. Então, é por isso que dentro do conjunto dos números naturais, é possível, são definidas a adição e a multiplicação. E por que eu não estou incluindo aqui a divisão e a subtração? Porque, pessoal, nem sempre é possível acontecer uma subtração dentro dos naturais. Perceba que você só tem aqueles números ali. Você só tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Então, por exemplo, se você pegar aqui o 4 menos 2, o 4 menos 2 vai dar um número natural. Beleza? Até aqui, tranquilo. Porém, se você pegar o 2 e subtrair de 4, esse resultado é igual a menos 2. Então, você não vai ter nenhum número dentro do conjunto para representar esse resultado aí. Entendeu, pessoal? Então, é por isso que a subtração não é definida dentro do conjunto dos números naturais. Porque você não vai ter nenhum número para representar aquela operação. Entendeu? Você tem um conjunto e você, então, tem uma limitação de operações. A divisão também. Porque você pegar o 4 e dividir por 2 vai dar um número natural. Até aqui, tranquilo. Agora, se você inverter 2 e dividir por 4, um número menor por outro, se você pegar um número e dividir por um outro maior, esse resultado não vai dar um número inteiro. Não vai dar um número, pessoal. Olha só que importante. Vai dar um número com casas decimais. Entendeu? E a gente já viu na definição dos números naturais que não existem números com casas decimais. Deu para entender a ideia? Então, assim, a adição e a multiplicação estão definidas nos naturais. Agora, a subtração e a divisão, não. Então, é por isso, por causa dessa limitação, que a gente cria outros conjuntos. Isso aí a gente vai tratar nas próximas aulas. Está ok? Até agora, o que a gente sabe, se o mundo fosse assim, seria bom, a gente só sabe somar e multiplicar. E a multiplicação, na realidade, é a soma de parcelas iguais. Não é isso? Então, a gente apenas sabe somar aqui. Bom, vamos lá para mais alguns detalhes que eu acho importantes para vocês. Pessoal, eu já falei para vocês que, nos naturais, temos apenas soma e multiplicação. Não é isso? Soma e multiplicação. Melhor, eu vou colocar aqui os termos. aqui seria, no caso, a adição, né? Então, ó, adição e multiplicação. Beleza. Olha só. Eu elenquei aqui as propriedades que são importantes, sim, pois já foi assunto de prova. Está ok? Então, eu já vi aí muitas provas com esses assuntos, com essas propriedades. E muita gente não dá valor a elas e acaba, o quê? Errando a questão por besteira, pois não são difíceis. E vocês já vão ver aqui, ó. Então, como nos números naturais temos apenas a adição e a multiplicação, a primeira propriedade que vale para as duas operações é a propriedade do fechamento. Como assim fechamento, né? O cara fechou comigo. Estou dizendo para você o seguinte, que se você somar dois números naturais, sempre vai cair nos números naturais. Sempre vai cair no brother nosso, no cara fechado nosso, no cara que faz parte da nossa trupe, da nossa galera, que é um natural. Está ok? Então, se você pegar aí dois números quaisquer, vou generalizar aqui por uma letra, sendo AB natural. Se você somar dois números quaisquer, o resultado sempre vai ser o número natural. Beleza, pessoal? Sendo AB um número natural. Então, a soma de dois números naturais é natural. A multiplicação entre dois números naturais também pode fazer aí essa continha. Se você multiplicar dois números naturais, o resultado também vai ser o número natural. Lembrando sempre, eu gosto sempre de frisar inicialmente que AB são números naturais. Eu vou até colocá-los aqui. A e B pertencem ou pertencem aos naturais. Tudo bem, pessoal? Outro detalhe importante, a propriedade da comutatividade. O que isso significa? A ordem das parcelas, os fatores, não altera o total, não altera o resultado, pessoal. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, se você pegar aí o 2 mais 4, vou colocar aqui os exemplos também, 2 mais 4, você vai perceber que é a mesma coisa que 4 mais 2. Da mesma forma na multiplicação, 2 vezes 4, que é 8, é a mesma coisa que 4 vezes 2. Então, generalizando aqui, você deve concordar comigo que A mais B, sendo A e B natural, é igual a B mais A. Não é isso? Da mesma forma que A vezes B é igual a B vezes A. Então, observe que essas propriedades fazem parte tanto da multiplicação quanto da adição. Pessoal, eu já vou até fazer um... abrir um parênteses aqui. A propriedade distributiva é a única que faz parte apenas da multiplicação. E você vai ver que quando conhecemos novos conjuntos, por exemplo, conjuntos de números inteiros, racionais e assim sucessivamente, vai aparecendo aqui outras propriedades. Ok? Então, quanto é mais complexo um conjunto, mais propriedades ele possui, ou esse conjunto possui. Tudo bem? A associativa aqui, por exemplo, ela faz parte também da adição e da multiplicação. E o que ela diz? Ela diz o seguinte, não se altere o resultado quando associamos dois ou mais números. O que isso nos diz? Vou pegar aqui um exemplo. Então, esse exemplo aqui é dessa propriedade aqui. Eu generalizei essa propriedade. E esse exemplo aqui é dessa propriedade da contatividade. Ok? Vou pegar aqui um exemplo agora da associação. O que ela nos diz? Se você pegar aí três números, dois mais três mais cinco, por exemplo, se você somar aqui o dois mais três primeiro, que é cinco, cinco, e o resultado somar com cinco, o final, né? O resultado final vai ser dez. Concorda? Isso é a mesma coisa que você pegar aí. Vamos melhorar um pouco essa associação aqui. Dois mais três. Isso aqui é a mesma coisa que você pegar aí, pessoal, dois, e somar, no caso, o três com cinco primeiro. Se você somar o três com cinco primeiro e depois somar com dois, o resultado é o mesmo que o anterior. Vai ser dez também. Três mais cinco é oito. Oito mais dois é dez. Da mesma forma na multiplicação. Olha só, pessoal. Se você pegar aí três números, o dois multiplicar com três e multiplicar com cinco, o resultado aqui, se você operar primeiro, fizer a conta entre o dois e o três primeiro e depois multiplicar por cinco, você vai ver que o resultado é o mesmo de pegar o dois aqui e esperar o resultado entre três e cinco. Observe que dois vezes três é seis, seis vezes cinco é trinta e dois vezes quinze também é trinta. Então, isso aqui vale para qualquer número natural. Tudo bem? Então, a associação é essa propriedade aqui. Para a gente generalizar, para dizer que qualquer número natural obedece a essa propriedade, você escreve assim, A mais B mais C. Então, lembrando também que o C é um número natural. Vamos colocar aqui. C também sendo um número natural. A mais B mais C. Então, se associarmos aqui A mais B primeiro, esse resultado vai ser o mesmo que A mais e somamos aqui B com C primeiro. Da mesma forma, A vezes B vezes C. Então, se você associar A vezes B vezes C, você pode fazer, escolher a ordem que quiser. Multiplicar o AB primeiro ou então multiplicar aqui o B e o C primeiro. tá ok? Então, isso aqui é um parêntese. Então, B e C também. Então, observe que a ordem aqui não vai alterar, tá ok? O resultado não vai alterar dependendo da sua associação. Você também poderia pegar o C com A e depois multiplicar por B. Também não faz diferença. Agora, a gente tem uma propriedade que faz apenas parte da multiplicação, que é a distribuição. Pessoal, essa propriedade nos diz o seguinte, a ordem das operações podem ser trocadas. Como assim? Existe a distributiva em relação à adição e em relação à subtração. Veja bem. Se você estivesse trabalhando com a soma de números, por exemplo, 2 mais 3 mais 5, tudo bem? E quisesse multiplicar essas parcelas aqui por um número, vamos colocar aqui o número 3. Então, pessoal, ou você faz essa conta aqui primeiro, que está dentro dos parênteses aqui, poderia ser uma chave, um coxete, enfim. Faz essa conta primeiro e o resultado multiplica por 3. Ou também, isso aqui é muito importante saber, você pega aqui o 3 e vai multiplicando por cada parcela aqui. 2, 3 vezes 2, 3 vezes 3 e 3 vezes 5. Então, 3 vezes 2 é 6. E o resultado aqui, você soma com 3 vezes 3. Não parece importante, mas é muito importante. você aplica muito em equações e 3 vezes 5. Pessoal, olha só, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 5 é 15. Então, 15 mais 9 seria igual a 24, não é isso? 24 mais 6 é 30. Observe que esse resultado é igual a, você somar aqui primeiro, 5 mais 3 é 8, 8 mais 2 é 10, 10 vezes 3 é 30 também. Então, essa propriedade é importante, vou até jogar aqui um pouco para cima, quando você tem uma expressão, por exemplo, 2 multiplicado por x mais 1 e esse resultado é igual a 40, por exemplo. Então, você pode resolver esse tipo de conta da seguinte maneira, fazendo o que o pessoal chama de chuveirinho, multiplica o 2 por x e depois multiplica o 2 por 1. Tira todo mundo aqui dos parênteses e iguala a 40 e resolve a equação. Tá bom? Então, isso que você faz aqui vem dessa propriedade. Tudo bem? E essa propriedade, você vai ver que todos os conjuntos numéricos que estão mais à frente, os racionais, os inteiros, inclusive os reais, possuem essas propriedades, porque a gente agora vai acumulando propriedades. Então, os conjuntos numéricos que estão mais à frente, eles acumulam essas propriedades aqui. Tudo bem, pessoal? Fique ligado neste detalhe, tá bom? Da mesma forma, se tivéssemos aqui uma subtração, lembrando que o primeiro fator tinha que ser maior, a primeira passada teria que ser maior que a segunda, já que a gente está trabalhando com os naturais, seria verdade também. Por exemplo, 3 multiplicado por 5 menos 2 mais 7, por exemplo. Pessoal, eu posso aqui encontrar o resultado dentro dos parênteses e depois multiplicar por 3 ou então, a gente vai aqui utilizando o método do chuveirinho, que o pessoal chama aí. Tudo bem? Para finalizar, antes de partirmos aqui para os nossos exercícios, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o elemento neutro. Por quê? Porque muita gente acha que o elemento neutro é apenas o zero. Então, eu vou apagar aqui um pouco para a gente falar um pouco, abordar a ideia do elemento neutro. pessoal, o elemento neutro é diferente na adição. Na adição, ele é um número e na multiplicação, ele é outro número. O que é um elemento neutro? É aquele elemento que não altera o valor da segunda parcela ou do segundo fator. Como assim, professor? Olha só, você deve concordar comigo que 5 mais 0 é igual a 5. 0 mais 2 é igual a 2. Não é isso? Então, o zero na adição, ele não altera o valor da segunda parcela. O resultado é igual ao original, ao número original aqui. Então, o zero na adição, ele é o elemento neutro. perceba que na multiplicação não é o zero o elemento neutro, porque se você pegar aqui o 5 vezes 0, o resultado vai ser 0. O 2 vezes 0, o resultado vai ser 0. Aí você deve dizer, né? Muita gente confunde, o 5 é o elemento neutro e o 2 é o elemento neutro. Não. Não. Na realidade, o zero anulou essa operação. Tá ok, pessoal? Então, o zero aqui, ele não é o elemento, porque pode ver que ele alterou o valor do resultado. Ele alterou o número principal, o número original aqui. Agora, veja que se usássemos aqui o número 1 na operação, 5 vezes 1 e 2 vezes 1, o resultado seria quem? 5 vezes 1 é 5 e 2 vezes 1 é igual a 2. O 1, ele não alterou o valor original aqui. Então, é por isso que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, enquanto que o zero é o elemento neutro da adição. Tá ok, pessoal? Esses detalhes aqui, muita gente não dá importância, mas eu acho extremamente importante, mesmo que o vídeo tenha 20, 30 minutos, eu acho muito importante tratar esses detalhes com muito cuidado, com muita... com muita... você precisa entender bem esses detalhes, tá ok? E ter muita atenção neles. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer aqui agora uns exercícios. Deixa aí o feedback no vídeo, tá ok? Curta se você está gostando e se inscreva no canal. Beleza? Vamos agora fazer alguns exercícios para entendermos bem tudo isso que vimos aqui até agora. Tranquilo? Vem comigo.